Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Hoje é nossa aula de língua portuguesa. Nós ainda estamos vendo sobre o jornal, não é mesmo? Na aula passada a Tia Ká explicou para vocês que o jornal é subdividido em cadernos e ele também é subdividido em suplemento. O que é suplemento? Esse suplemento vai abordar um tema específico e ele é direcionado também a um público específico. Como, por exemplo, essa imagem que está aqui atrás da Tia Ká. Se vocês observarem, a ilustração é uma ilustração bem infantil. E a forma como está escrito também o nome, né, Folhinha de São Paulo, a folha está no diminutivo, nós entendemos o quê? Que esse suplemento era voltado para o público infantil, tá? A primeira vez que foi lançado esse suplemento foi no ano de 1963. A Folha de São Paulo passou a lançar esse suplemento, né, todo domingo com informações, matérias que ajudassem, né, as crianças, os jovens a ter acesso a informações que eles pudessem usar em trabalhos. Vinha sempre tirinhas da Turma da Mônica, de outros personagens, vinha atividades, brincadeiras, era bem completo e era bem divertido para as crianças. Esse suplemento, ele não está mais disponível, ele saiu de circulação no ano de 2016. A Folha de São Paulo passou por uma reformulação, então esse suplemento infantil foi retirado, tá? E passou a ser publicado na revista São Paulo. Era muito legal a Folhinha de São Paulo. Eu me lembro bem que eu ficava esperando o domingo para poder ter acesso à Folhinha, porque vinha muita coisa legal, vinha muita matéria divertida, vinha também o guia de programação dos desenhos, os filmes que passavam na TV para o público infantil, fora que sempre vinha uma tirinha nova da Turma da Mônica. E é isso que eu queria falar para vocês. Hoje, lá na agenda, a tia cara vai passar uma atividade para vocês, do suplemento, né, da Folhinha, uma matéria da Mônica. A Mônica completou 50 anos. Faz um tempinho que ela completou 50 anos, né? Mas é uma matéria que vocês vão ler, que foi publicada na Folhinha de São Paulo, contando a história da Mônica. A primeira vez que a Mônica apareceu foi em uma tirinha aqui, da Folhinha de São Paulo. Ela apareceu na primeira vez no ano de 1963. Foi a primeira vez que ela apareceu e já rodando o coelho, dando coelhada no cebolinha. Então, vocês vão ler esse texto. É um texto informativo, uma reportagem com o autor Maurício de Souza, tá? Se eu não me engano, o título é uma cinquentona invocada, tá? Contando a história da Mônica e como surgiu, né? A primeira coelhada. E depois de fazer a leitura, tá? Vocês vão... Vocês vão fazer as respostas, as perguntinhas que a Tia K vai mandar lá na agenda no caderno, ok? Então, lembrando, é uma atividade do quê? Que a gente tem que prestar atenção na leitura pra depois responder. Então, vai lá no cantinho, lê direitinho o texto, tá? A Tia K vai pôr lá na agenda. E depois vocês respondem as questões lá pra mim. Combinado? Até a nossa próxima aula e não se esqueça, qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo!